Tudo começou em 2013, época do Face, andava de skate Era fissurado no Tima e Charlie Brown Colava a construta na quebrada, louco do ex Hoje vários morreu, outros viram crente Eu dou graças a Deus, sou mais um sobrevivente Vou fazer diferente pra escapar De bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Te chamar de amiga e dar dispara Pai, ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Essa é mais uma, DJ GM, periferico Diretamente é, restante, love fight Tudo, tudo começou em 2013 É por causa do Face, andava de skate Era fissurado no Tima e Charlie Brown Colava a construtada na quebrada Louco Quaze, hoje vários morreu Outros viram crente, eu dou graças a Deus Sou mais um sobrevivente Vou fazer diferente pra escapar De bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Te chamar de amiga e dar dispara Pai, ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez um homem e não arruma a puta Dona Nilza fez um homem e não arruma a puta Essa é mais uma DJ GM Periferico Mais um pobre louco aqui da Zona Leste Iluminado pela luz do sol Mais que a luz da noite eu fico pensativo Será que vai chegar a minha vez? Foco, fé e força no objetivo Dedo no gatilho, sem ferir ninguém E eu vou subindo essa longa escada Que tem espinho em cada degrau Olho de joelho, mano, e agradeço Olho no espelho, após o vendaval Tudo normal, ué Sempre mantive a fé Canta quebrada Oi, canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Oi, canta quebrada Oi, canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Aquele sonho que era de moleque De ser um jogador de futebol Mais um pobre louco aqui da Zona Leste Iluminado pela luz do sol Mais que a luz da noite eu fico pensativo Será que vai chegar a minha vez? Foco, fé e força no objetivo Dedo no gatilho, sem ferir ninguém E eu vou subindo essa longa escada Que tem espinho em cada degrau Faro de joelho, mano, e agradeço Olho no espelho, após o vendaval Tudo normal, ué Sempre mantive a fé Canta quebrada Oi, canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Oi, canta quebrada Oi, canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Set up Canta que canta 特征 Que canta 特征 Que canta Que canta Que canta Que canta Que canta K é Gosh, K É Alô mãe, como é que tá? Já faz muito tempo a saudade corrói Hoje completa 4 anos que o juiz trancou teu anjo Mas eu tenho a esperança que um dia eu vou sair Reencontra a minha preta, quero saber se ela se encontra bem Fiquei sabendo, meu irmão foi pra ver bem Mas tá suave, é só uma fossa e vai passar E a liberdade cantou, e a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou E a liberdade cantou, e a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou Alô mãe, como é que tá? Já faz muito tempo a saudade corrói Hoje completa 4 anos que o juiz trancou teu anjo Mas eu tenho a esperança que um dia eu vou sair Reencontra a minha preta, quero saber se ela se encontra bem Fiquei sabendo, meu irmão foi pra ver bem Mas tá suave, é só uma fossa e vai passar E a liberdade cantou, e a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou E a liberdade cantou, e a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou Incrível, como o mundo gira, gira, e a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar Ah, eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com o amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tô aqui Com um aperto de mão, uma motivação Tô aqui Com esse pouco que eu tenho Se tu precisar, tô aqui É de coração, irmão Tô aqui Eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com o amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tô aqui Incrível Como o mundo gira, gira E a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar Ah, eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com o amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tô aqui Um apeto de mão, uma motivação Tô aqui Com esse corpo que eu tenho Se tu precisar, tô aqui É de coração, irmão Tô aqui Eu ajudei Quem nunca, 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 nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com o amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar, tô aqui 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 E aí, DJ GM Eu te amo aqui no som E explodiu de novo FG Original Respeita 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 Espeita